Música Bom, Camila, você sabe que já não tem muito o que falar Mas eu quero te desejar um feliz aniversário Não vou falar muito porque você sabe como eu sou Desejo toda a felicidade do mundo E que esse dia seja inesquecível pra você Parabéns Então, hoje a gente vai vir Pra poder parabenizar a minha sobrinha, Camila Eu desejo hoje e tudo E por todas as pessoas que estão aqui, de verdade Uma coisa que a família é isso aqui Família, uma família reunida, coisa bonita E coisa aqui, coração, de verdade E eu amo meu sobrinho e todos os meus sobrinhos E é isso, desejo felicidade Te amo Camila Que Deus abençoe na sua caminhada, na sua vida Que você escolha sempre caminhos certos e corretos E que você sempre pode contar com sua madrinha Com sua tia, que te ama demais E com sua família, que nunca vai te abandonar Tudo que você precisar da vida Nós vamos estar de graça e aberto pra te ajudar Um feliz aniversário, um beijo Parabéns hoje, que nos carrega Você, Camila, eu desejo pra você Um feliz aniversário E um voto de muitos anos de vida Para que você, uma menina muito importante pro seu amor Que você é uma menina do meu coração Esse é o desejo pra você, muitas felicidades E assim, eu desejo por muitos anos de vida Feliz aniversário, Camila Parabéns pra você, por esse dia, por todo e sempre A sua voz, eu desejo pra você felicidade E muita paz no seu coração Quero que você sempre lembre que a gente nunca deixou de te amar A gente te ama muito, muito do coração Oi, melhor amiga Então, você sabe que eu amo você demais E eu nunca quero que nossa amizade acabe Só uma Vai falar Oi, beijo, tudo bem? Eu quero te chamar amizade, você sabe Eu te amo muito E você pra mim Foi uma amiga, companheira Tudo pra mim Te amo muito Beijos Tchau, tchau